Olha aí pessoal, estamos aqui fazendo balingueiro Marcílio, o homem que conhece pau É, não é isso aí Marcílio? Ah, tá lá Ô Marcílio, tu conhece pau pegando pelo cheiro Nem o doido Marcílio, rapaz, olha Nós já estamos com um pato lá dentro Um pato ganso É, olha aí Aí Lucas, beleza? Aí o quintal, a mangueira, olha Tá baixinha, arrastando aqui no chão E o ganso na porta aí, Luciano Luciano e companhia Olha aí o Adriano aí, Torongo, conhecido como Torongo O Hugo Torongo, olha aí Ele veio para o concurso, que o Careca falou Já participou do concurso, ele chega a estar pálido É óleo queimado, rapaz Olha lá, tu traz o que tá bom Como é o que o Daniel falou Vê se tu não vai trazer o que tá novo Isso aqui é novo Vai lá, Torongo Tá vendo, tá queimado ou zerado Zeradinho É óleo que tá preto Óleo preto aqui pra motosserra Pega, leva isso pra lá Leva isso Isso aí é verde Ele pediu um branco Bote essa daqui Só uma lá, um pedaço de pregalho por dentro É óleo queimado É óleo queimado